Olá, boa tarde! Hoje é terça-feira, dia 1º de agosto de 2023. Está no ar a rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Vanessa Gianotti e começamos com os destaques da edição de hoje. Rádio Nossa Cidade Prefeitura dá início à fase rural da 39ª campanha de vacinação antirrábica. Prefeitura realiza evento pelos 33 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. E ainda, atleta e treinador da Prefeitura e parceiros viajam para integrar a Seleção Brasileira de Atletismo Sub-20. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Iniciada nesta segunda-feira, a 39ª campanha de vacinação antirrábica começou a percorrer propriedades rurais para imunizar cães e gatos. A estimativa da Prefeitura de Uberlândia por meio do Programa de Controle da Raiva da Unidade de Vigilância de Zoonoses e de quem sejam aplicadas cerca de 13,5 mil doses na etapa rural, que segue até 1º de setembro. O trabalho ocorre de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 6 da tarde e aos sábados nos distritos. A campanha atende cães e gatos com mais de 3 meses de vida, com exceção daqueles que sejam doentes ou no período de gestação ou lactação. O objetivo é garantir que a cidade continue sem registros da doença. Uma infecção viral aguda que não tem cura pode levar à morte e é transmitida para o ser humano por meio da saliva de animais. As equipes do Programa de Controle da Raiva estarão com uniformes para identificação e portão do crachás, além de utilizarem veículos identificados da Prefeitura de Uberlândia. O caseiro Nilson Pereira dos Santos recebe anualmente a equipe da OVZ e reforça o compromisso conjunto pela saúde animal. Para auxiliar os trabalhos responsáveis pelas propriedades rurais, podem ligar na OVZ, informando a sua localidade pelo número 32131470. Prefeitura realiza evento pelos 33 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social realizou na manhã desta segunda-feira o evento de celebração pelos 33 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Marcado por palestras do Juiz da Vara da Infância e Juventude de Uberlândia, José Roberto Poiani, do Promotor de Justiça da Infância e da Juventude, Epaminondas da Costa e da Mestre em Psicologia Social e Pós-Graduada em Antropologia da Infância, Deise César Franco Bernardi. O encontro reuniu cerca de 200 pessoas no Auditório Cícero Diniz, no Centro Administrativo Municipal. Na abertura do evento, acompanhado por diversas autoridades, alunos do Núcleo de Apoio Integral à Criança e ao Adolescente, o NAICA, apresentaram um hino nacional. Na sequência, iniciaram-se as discussões acerca dos desafios e conquistas do ECA. O ECA foi instituído no dia 13 de julho de 1990 e é considerado um pacto nacional em defesa dos direitos da criança e do adolescente no Brasil. O José Roberto Poiani fala mais sobre a importância do evento para os avanços na garantia dos direitos dos jovens. Vamos ouvir? Nós precisamos fazer uma pausa nesses trabalhos que tanto fazemos em prol da criança e do adolescente e um pequeno balanço sobre o que fizemos nesses últimos pouco mais de 30 anos e o que precisamos fazer? É importante para planejamento, é importante para avaliação, é importante que a gente possa estabelecer prioridades dentro de tanto que se tem a fazer. A legislação está posta, é moderna, ainda precisamos caminhar no sentido de efetivar. Não é possível que a gente continue, às vezes, incorrendo em falhas que resultam em violação de direitos. Família, sociedade, Estado, precisam se unir ainda mais, de forma mais intensa, para que a gente possa proporcionar essa prioridade absoluta, tão falada e ainda não executada na sua essência. Atleta e treinador da Prefeitura e parceiros viajam para integrar a Seleção Brasileira de Atletismo Sub-20. O atleta Marco Túlio Silva e o treinador Robson Medeiros, ambos da equipe formada pela parceria entre Prefeitura de Uberlândia, por meio da Futel, Praia Clube e Exército, viajam nesta terça-feira para Porto Rico, para integrar a Seleção Brasileira no Pan-Americano de Atletismo Sub-20. A competição acontece entre sexta e domingo, com participação de mais de 50 países das três Américas. Na quinta-feira, durante o Congresso Técnico da Competição, serão divulgadas todas as informações sobre a prova que Marco Túlio participará, inclusive os dias e horários de sua realização. Ontem, o atleta fez no SESI Gravatas o seu último treino antes da viagem, com acompanhamento do treinador Robson Medeiros. Essa é a terceira convocação do atleta para a Seleção Brasileira em 2023. Nas duas primeiras, ele conquistou medalha de prata no sul-americano de Cross Country e poços de caudas e bronze no sul-americano em Bogotá, na Colômbia. Vamos para um rápido intervalo e logo voltamos com o giro de notícias. Esse é o espelho e esse é o planeta Terra. O seu Lúcio sabe do tamanho do nosso mundo, mas teve uma vida difícil, poucas oportunidades e achava que o mundo não foi feito para ele, até o busão social aparecer. Ele percorre as zonas urbana e rural, luteamentos e assentamentos, prestando atendimento para famílias em situação de vulnerabilidade. Foram mais de 100 locais visitados e milhares de atendimentos, inclusive ao seu Lúcio, que agora recebe serviços, programas, projetos e benefícios que melhoram sua vida. E ele pode olhar no espelho e ver o que nunca viu, ele mesmo, como um cidadão do mundo que merece e é respeitado. Uberlândia está enorme, mas não tem tamanho nossa alegria de ver histórias como essa. A Prefeitura de Uberlândia, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, abriu às 9 da manhã desta terça-feira as inscrições para o concurso de criação de presépios 2023. Com o objetivo de manter a memória das tradições populares e estimular a criatividade e a produção autoral, serão selecionadas até 11 propostas que receberão ajuda de custo para a execução do projeto, que fará parte de uma exposição prevista para começar em novembro. O concurso de criação de presépios 2023 integra o programa municipal Cultura na Comunidade e teve o edital publicado no Diário Oficial do Município no dia 15 de julho. Para participar, é preciso ser maior de 18 anos e comprovar residência no Estado de Minas Gerais. Microempreendedores individuais também poderão participar. As inscrições dos projetos deverão ser feitas na plataforma online prosas.com.br até 5 da tarde de 30 de agosto. Para a seleção, há até 5 vagas para projetos na categoria presépio tradicional, com previsão de receberem R$ 3 mil de ajuda de custo do município. Há ainda um limite de 6 vagas para propostas na categoria presépio não tradicional, cujo valor previsto da ajuda de custo é de R$ 6 mil. Os presépios selecionados serão expostos no período de novembro de 2023 a janeiro de 2024 em espaços da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo a serem definidos oportunamente. No edital, consta o passo a passo para o acesso e preenchimento do formulário virtual. Dúvidas referentes ao processo deverão ser direcionadas para o e-mail ed.smctprpresépios.gmail.com. A Prefeitura de Uberlândia está com uma nova certificação voltada a empreendimentos com bares, restaurantes, boates, clubes noturnos, casas de shows e similares. Trata-se do selo Mulheres Protegidas, que atesta que os estabelecimentos comerciais se posicionam contra a violência de gênero e são ambientes seguros para todos os públicos, especialmente o feminino. Para obter o selo, é preciso passar por um treinamento, oferecido gratuitamente por meio da Escola de Governo, órgão vinculado à Secretaria Municipal de Gestão Estratégica. As inscrições estão abertas e podem ser feitas online. Por meio do treinamento serão trabalhados conceitos para aprimorar o conhecimento do setor de como lidar, acolher, intervir e evitar situações que causem risco à integridade das mulheres. Ao final da capacitação, os participantes receberão a certificação, que deverá ser afixada em local visível do estabelecimento. A capacitação começa nesse mês, com encontros virtuais que acontecerão a cada semana. A edição de hoje da Rádio Nossa Cidade fica por aqui. Obrigada pela sua audiência, edição Vanessa Janotti, tradução em libras Amanda Valentim, responsável técnico Cristiano Silva, secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann, Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.